Esse vídeo é um oferecimento Arte de Varal, peça já sua camiseta personalizada, cores, modelos, estampa, tamanhos e muito mais. Também temos aí a camiseta do canal, confira o link na descrição que é sucesso. Fala galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada. Hoje estamos aí com o FPS Black Squad da Indonésia. Galera, vamos bater um papo sobre esse game aí, que esse ano dizem as más e as boas línguas aí que virá para o Brasil, né? Então vamos ver, vamos aguardar aí. Uns dizem que vai ser aí no meio do ano, outros dizem que vai ser em outubro, né? Mas estamos aguardando aí e, rapaziada, um recadinho importante primeiro antes que eu me esqueça. Aqui na descrição do vídeo aí, dá um pausa no vídeo e a gente tem um grupo aí do Black Squad Brasil, né? É um grupo novo aí que eu criei para vocês estarem participando e a gente está trocando ideia e informações sobre o jogo aí, né? Vai ser bem bacana, toma um bagaçado, o cara papou, né? Então vamos dar um reload aqui e vamos nessa, galera. Então vai lá, dá um pause no vídeo aí, entra no grupo, manda solicitação que eu vou estar aceitando vocês lá no grupo, beleza? Galera, então como eu disse para vocês, algumas informações ou meio do ano ou até outubro o game aí vai vir para o Brasil. E quem vai estar trazendo o game, né? Como eu já disse em outros vídeos aí de Black Squad, o cara plantou o Claymore ali, safadão, palma, rajada, beleza? Vai ser a PlaySpot, é a mesma empresa aí que trouxe o Zula aí. Toma, essa bagaçada linda, mano. Que arma linda essa aqui também, hein? A R5 Skull Blue, galera. É muito lindona essa arma. Ó a pesiga do bagulho mesmo, hein? Então é a mesma empresa que vai trazer aí o Black Squad para o Brasil, é a mesma que está trazendo o Zula aí, beleza? Então vamos aguardar aí que vai ter novidade aí, galera. O barato é louco, hein? E o cara ali já está todo estrupiado. Ó o maluco, eu vou pegar a costinha. Vai morrer não, filhão? Morre, véi. E galera, na minha opinião, cara, esse jogo tem... Opa, toma mais uma. Tem um potencial aí, véi, para ser um dos melhores FPS free aí se vir para o Brasil, cara. Vai colocar muito FPS aí free que está por aí no bolso, véi. Na minha opinião, inclusive um que acabou de lançar aí, que é da Level Up aí, que é o Line of Sight. Que, véi, vamos falar um pouquinho aí também do Line of Sight, já que eu comentei aqui. Cara, o Line of Sight caiu bastante o rendimento, ele quando lançou foi aquela explosão e tal. E também foi, a galera curtiu bastante, por quê? Porque ele seria um Combat Arms 2, né? Então a comunidade toda do Combat Arms já ficava toda louca, né? Mas aí os caras acabaram tirando, nossa, mano, o cara aí em cima aí, vai, bagaça o cara aí. Então acabaram lançando como, trouxendo para o Brasil apenas como Line of Sight, tiraram o Combat Arms, né? Apesar que mudou, para o Combat Arms 2 eu acho que pensando bem também não daria certo, porque mudou tudo basicamente. Não tem nada a ver com a engine, não tem nada a ver com a jogabilidade com o Combat Arms tradicional, que a galera curte, a galera gosta bastante aí. Então, esse game aqui, cara, ele é muito louco, velho. Eu falo isso porque eu estou jogando, galera, eu jogo, eu tenho aquele NPC, mas precisa aí baixar o camuflador de IP e tal, e fazer tudo para não ir, porque é bloqueado para o Brasil, né? Então eu tenho aqui um camuflador e tal, nossa, mano, que violência, da Indonésia e está jogando ele aí, né? Mas eu gosto demais desse FPS, eu vou falar para vocês, cara. Ele é muito bom, cara, é muito bom. Bom, tem outros vídeos aí, já tem até a playlist no canal para vocês estarem dando uma olhada, e eu estou jogando aqui o modo praticamente dominação com um objetivo, né? É a bandeira aqui para a gente estar tentando dominar os dois times, ó. Se liga só, velho, lança granada na arma, galera. Vamos mandar para cima daquele cara lá. Não pegou? Não pegou porque bateu ali, mano. Aê, mano. Agora está louco. Toma, toma, bagaçamos. Só que o cara papou ali, safado. Olha o maluco aqui de minigun, velho. Mano, e aqui, velho, eu não sei se vai aparecer aqui, eu estava jogando outra partida aí, nesse modo, apareceu os helicópteros aí, os caras tem como buscar uns helicópteros aí. Eu acho que tem que comprar na loja ali, né? Nesse modo você pode estar atacando com o helicóptero, é muito louco, velho, é muito louco. Galera, é sem noção aqui, o barato é muito doido. Vem cá, maluco, toma rajadona, toma. Olha o que eu falei aí para vocês, ó. Olha o maluco de helicóptero ali, ó. O cara está bagaçando tudo de helicóptero ali, mano. Cara, é muita coisa aqui, mano. É muita coisa que dá para... É o modo ocupação. Se ele quer meia M32 aqui também, né? E a meia Claymore. Deixa eu plantar aqui, velho. Deixa eu plantar aqui que o barato é louco. Me lembra muito BF, né, mano? Me lembra muito BF esse modo. Cadê o helicóptero? Olha o maluco ali com a minigun, cara. Todo poderoso ali. Tem um camarada lá em cima, velho. Tem um camarada lá em cima. Vamos jogar anezinha marota. Vocês podem ver aí que os gráficos desse jogo é muito lindo também, né? É muito top, cara. Você é louco. Vem cá, vamos pegar a costinha aqui, maluco. E... Opa, vem cá. E vocês podem ver, galera. Apesar de eu estar rodando ele a 400... Vem cá, mais um, mais um, mais um. Pistolada, pistolada. Eu estou rodando ele a 400 de ping. 500, mais ou menos. Olha aqui outros parafernálicos que os caras plantam aí, mano. Tem uns caras todos diferenciados aí. Você liga a minha arma. Gostaram, né? Bonita demais, né, velho? É, mano. Você é louco. É... Toma, filhão. Toma a HEC, meu jovem. Deixa eu pegar essa sniper aqui. Ah, não. É uma semi isso aqui, mano. É uma semi, velho. Sai, safado. O cara tancou. Tinha que ser semi, né, mano? Toma pistolada, então. Toma mais um. Toma mais uma pistolada. Aê, beleza. O cara correu aqui, velho. Correu aqui que eu estou ligado, hein. Cadê o safado, mano? Sumiu? Ué? Não, está lá na frente, eu acho, hein. Olha lá. Olha lá o safado, velho. Não dá um relógio na minha pistoleta. É muito louco aqui, meu irmão. Vem cá, jovem. Cadê você, meu querido? Cadê? Ué, está onde, mano? Olha ali onde está o safado. Não, velho. Tem um problema também, além de tudo, galera. Que você tem que camuflar e tal. Tinha um tutorial aí no YouTube que ensinava e tal. E o cara tinha, além de explicar tudo certinho, vamos baixar. Ele tinha, ele fez o upload, né, do Black Squad, mas o link está dando erro. É o único que tem no YouTube que eu achei. E por quê? Porque para entrar no site, galera, da Black Squad, da Indonésia, você tem que já camuflar e pensar, senão você não consegue entrar, velho. Olha o maluco escondidinho ali. Morre. Beleza. Então o cara ali agilizou o lado para a gente e fez o upload do game, que não é lá tão leve, acho que é uns 3GB, não lembro, faz tempo que eu baixei. E aí, porque se for baixar com o camuflador é impossível, basicamente, porque a internet fica muito ruim, né, e tem o tempo limite também para você estar conectado, então é bem complicado. Infelizmente, o único que tinha o tutorial bacana aí, ele acabou, ele acabou, acho que não sei se removeu o link, morre, meu filhão. Vai na faca, vai na faca, vai na faca, vai na faca. Vem cá, mano. E aí? Olha que caramba, mano. Morreu, morreu. E aí eu tinha aqui o setup, só que eu baixei há muito tempo atrás esse game e aí acabei excluindo o setup. Então eu não tenho mais. Se eu acontecer de desinstalar do meu PC, galera, já era também para mim, entendeu? Então eu tenho que cuidar muito aqui para não acontecer nenhum erro nele, porque senão eu vou ficar sem também. E aí, né, quase impossível obter ele de novo o setup aí, a não ser que você tenha um camuflador pago e muito bom aí na internet. Vamos jogar umas nades ali. Cara, é muito top essa arma aqui, mano. Você é louco. Mas é isso aí, galera. O game aí promete demais, né? E veio aí, vai vir aí, né, para bagaçar tudo. Os FPS free aí quando lançar aqui no Brasil. Espero que venha esse ano ainda, né? E houve aí rumores, até uma tretinha aí. É, entre... Houve uma notícia aí, na verdade. Olha, o cara bagaçando. Agora tem um helicóptero inimigo ali, velho. Caramba, mano. Caraca, velho. Espera aí, deixa eu pegar a M... Acho que a M32 vai me ajudar nessa, hein? Cadê? Cadê o cara, mano? Lá. Nossa, errei feio, mano. O cara tá mirado em mim, safado. Toma. Opa, o Gota Elecautra bagaçou ele. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, houve uma notícia aí, galera. O diretor da PlaySpot aí, né, que é o responsável aí para estar trazendo esse game para o Brasil, deu até umas indiretas aí no Line of Sight, que vai ser aí muito melhor que Line of Sight, né? O Black Squad vai colocar o Line of Sight no bolso, basicamente. E, mano, eu acho que sim, vai sim. Eu curto jogar o Line of Sight, mas, infelizmente, o jogo é bom. A level up tá fazendo um bom trabalho, mas, infelizmente, a galera não caiu no gosto. No começo foi aquela bomba e tal, e depois acabou mais ou menos ficando esquecido, né? Aí, caraca, velho! Nossa, que rajada que eu levei ali, mano. Eu vou tentar... Me lembre aí, galera. Eu vou achar os requisitos mínimos para vocês estarem rodando o Black Squad já para ficar ligado já, né? Me lembre aí se eu esqueci de pôr na descrição do vídeo. Me lembre aí nos comentários que eu vou atualizar para vocês aí, beleza? Os requisitos, com certeza, vai ser de ajuda para vocês aí, caso você se interesse pelo game. E tem uma comunidade muito grande aí esperando esse game. Tem uma galera gigante aí esperando, né? Na espera aí. E o barato é louco, filho. O game é top demais. Então vamos nessa. Cadê, mano? Aqui o cara aqui, ó. Abagaçada. É bagaçada, filhão. Aqui é bagaçada, hein? Aê, maluco! Finalizou aqui, velho. Finalizou aqui com o barato é louco, hein, velho? Victoria para nós aí. Tinha pouca gente aí na sala porque durante o dia, como é na Indonésia, o fuso horário é totalmente diferente. Esse horário que eu tenho tempo para jogar, que é final de semana, galera, lá é madrugada ou à noite, então eu tenho, assim, na madrugada tem pouca gente lá, então é bem complicado para mim pegar uns horários legais aí também, né? Mas enfim, a gente, na medida de possível, vai trazer os vídeos de BackSquad para vocês. Entrem no grupo aí que está na descrição do vídeo para vocês, eu vou manter vocês informados sobre as notícias desse game lá também, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, favorito, compartilha, aquele abraço e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.